Regressando até junto do estádio dos Leões, porque o jornalista João Domingos tem agora consigo o comissário da PSP, Sérgio Soares, para o balanço final da operação policial em torno deste Sporting Porto. Em frente, João. Estamos então aqui com o comissário Sérgio Soares, responsável pela operação em relação aos adeptos do Futebol Clube do Porto. Caro comissário, como é que correu esta operação, tudo dentro da normalidade? Portanto, toda a operação decorreu conforme tínhamos planeado e conforme era expectável, sem incidentes dignos de registro. Temos apenas a lamentar um polícia nosso que ficou ferido devido à deflagração de um artefacto pirotécnico no interior do estádio. Tem ferimentos no braço direito e junto ao ouvido e é o único incidente que temos a registrar. Tudo o resto decorreu conforme aquilo que havíamos planeado. Os adeptos do Porto já saíram todos do interior do estádio, foram acompanhados por autocarros e agora, a partir deste momento, serão introduzidos nos autocarros e nas suas viaturas particulares e serão acompanhados também por polícias do comando do Porto até à cidade do Porto. Foi, portanto, uma operação com sucesso e um comportamento exemplar dos adeptos tanto do Futebol Clube do Porto como do Sporting neste clássico. Sim, apenas a registrar a questão da deflagração que é já, infelizmente, normal de artefactos pirotécnicos mas tudo o resto acabou por ser um comportamento exemplar de ambos os lados, sem incidentes e isso foi bom para o policiamento porque evitou atritos e tudo decorreu conforme o havíamos planeado. Muito obrigado, comissário Sérgio Soares. Então, a fazer um balanço desta operação policial no primeiro clássico da época, Sporting Porto, aqui em Alvalade.